Olho pra uma cara de se pai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então em Chile sei que você gosta Família, aquele respeito, aquele silêncio, certo? Vamos lá DJ, trio Tice, nos beats Vem, aquele bem clichê Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Gritem hippie, hippie, hippie Então é isso, faço a improvisação Começo a batalhar, já chego aqui, satisfação Licença pra encostar, cê sabe eu vou falar Umas rimas boas que pra você vou explicar Licença pra encostar, a Julie corta tipo um estilete Cê sabe eu nem tô dando disquete Licença pra encostar, tipo um estilete Licença pra encostar seu corpo e transponder a parede Ei, aê Você grita, você não rima bem Esse que é o conceito, cê abaixa o tom de voz Depois aumenta o seu respeito Mas eu faço um verso bom agora Você atura, bota a máscara de volta Que melhora a sua feiura Legal, 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 legal Você fala de aparência, mas isso é sentimento A minha rima e a minha mente tá em foco Foda-se aparência, hippie, hippie é essência Se isso vem de dentro, transborda pelos meus poros Luz eu nem vai escutar Cê sabe que um bagulho aqui eu vou te falar Mas ó, cê sabe que aqui eu tenho dó A única coisa que despeja dos seus poros é suor Ei, 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 não, 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 não É que eu faço meu freestyle Eu tenho sentimento E todo dia que rima eu espero que isso me transborde É claro que tá escorrendo suor Suor de pontline Disso é bindiça que eu escorre Pera um pouquinho, aqui eu tô improvisando Fala um pouquinho mais baixo, meu ouvido tá sangrando Aê, aê, mas eu te mato, faço o verso Que aqui eu sou eficaz Tá falando que eu abro a Avenida do Paraguai Aê, 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 aê aê, aê Já me chamou de Abrile Lavigne Só que hoje a Júlit amassa nessa roda Na verdade, Mano, eu tô pique Emily do alto do prédio de onde a Juli se joga. Barulho pra essa batalha, família! Sejam sempre justos! Barulho pra Jualtão! Barulho pra Juli! Barulho pra Juli! Retificando Jualtão! Juli! Mas nada está perdido, certo? Tudo que vai! Posso puxar, posso puxar, posso puxar, posso puxar? Ah, brava! Puxa antes que alguém te puxe! Não, 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 ela vai puxar! Vitória no rap sim, a resistência é constante pra não escorrer! Sante! Vitória no rap sim, a resistência é constante pra não escorrer! Sante! Ei, ei, ei.. Tomou a favor! Ei, ei, ei.. Ei, ei.. Ei, ei.. Ah, ah.. Aê, aê, você tá fantasiada, fantasia a sua vitória Eu faço meu freestyle, escrevo a minha história Irmão, hoje eu escrevo a minha história Represento todos os clãs e sua morte é minha glória Tá suado, essa é a parada Legal, conseguiu, conseguiu usar a sua decorada Mas vou te explicar, a rima já caminha Você tá de ninja, te corto igual frutininja Ei, nada a ver, nada a ver, sabe por quê? Aí, sabe por quê? Medo dessa ninja você tem? Hoje voa no seu pescoço, a minha shuriken Só que mano, a dor você sente, shuriken Hoje ela vai tomar um core kent Mas tá suado, eu faço o verso e aqui eu já caminho Comprou a fantasia e comprou junto o caderninho Já deu pra entender, você sabe que eu te mato Por isso que seu talento e sua mente tá opado Eu não comprei o caderninho Eu faço meu freestyle de improvisado e eu te derrubo nesse tatame Na verdade, se eu tenho um caderno é do Death Note E eu escrevo, então me chame Chirigami Aê, 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 não tem o Death Note, sabe que o verso já convém Não tem o Death Note porque eu não desejo mó ninguém Cê sabe, porque mano, cê sabe, eu venho com tudo E é isso mesmo que aqui você não tem o conteúdo Aê, tudo bem, então avalia Eu faço meu freestyle, a minha rima é fria Sabe meu mano, que você não contagia Você vai perder porque hoje você não é o Nia Não entendi nada Mas sabe que eu faço uma rima boa na improvisada Cê sabe que eu faço, mano, aqui você se fode Porque mano, você é a que só rimou com seu suporte Ah, e sua rima é insuportável Por isso que o meu freestyle pra você é interpretável Claro, nessa parada Questão de rima, você nunca entende nada Não é que eu não entendo nada Essa aqui é a parada É que você só grita e não fala nada com nada Cê sabe que eu faço verso, mano, a sua rima é feia Vê você rima, não dá uma vergonha alheia Vamos lá, vamos lá, batalha, família Terceiro! 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 Para ou inferna a casa? Vai, entra Nove, você começa Juntão começa, acerte família! Vem! Mão pra cima Energia Energia Vem, vem, vem Quero ver matar ela 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 Você pediu pra eu começar Sabe que eu faço esse, que é o proceder Tá suave, eu sou a primeira rima E você é a primeira a morrer Mano, sabe que eu vou te matando Sabe que aqui não dá pra você Por que eu tô rimando Eu tô fazendo verso E aqui você não mantém o seu proceder Ei, só que você não faz o freestyle que é bom Sabe que a Judy já te lança para o túmulo Na verdade, mano, eu lanço nesse solo Você começa porque o menino vem por último Mano! Tá ligado, mano? Na rima tem um destreza Vem fazer o freestyle comigo Mano, você é a última Eu, você é a sua última surpresa É, quem ri por último ri melhor Sabe que eu tô evoluindo Quem ri por último ri melhor A questão é que quem disse que você vai sair sorrindo Tipo assim, 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 tipo assim Mano, eu vou sair sorrindo, sim Sabe que eu faço a minha rima é acidar Só que hoje você que vai sair sorrindo ou não Você vai se afogar nas suas lágrimas, ei Cala a sua boca, mano, não vai comparar Hoje você vai se afogar nessas lágrimas Porque eu sei que hoje você não cabe nesse mar Suave, mano Sabe que eu vou fazer numa rima boa, mano? Essa aqui é a parada Isso pra mim não é problema Eu tenho depressão e com essas fitas eu já tô acostumada Mano, sabe que eu faço um bi As lágrimas não são o que me fazem mal Bom, eu consegui levantar fronte, eu tá aqui Tudo bem, meu mano Eu já ouvi essa várias vezes Então essa sua rima é de suporte Eu também tenho depressão Só que eu não me vitimizo Embaixo dessa faixa eu tenho corte Sabe qual é a diferença? Essa aqui é a batida A diferença é que eu vim fazer Aparei a pena a minha vida Eu também não tenho corte Sabe por que eu te mostro que você é uma infeliz? Quatro anos me auto-mutilando Sabe o que que tem? Aqui tem uma cicatriz Tio, te atenderam? Mano, sabe que eu faço um varsity que já convém Tenho corte, então eu sinto muito Como eu passei, eu sei que você vai superar também Tudo bem, meu mano Essa aqui é a parada Só que na batalha Você que sai cortada Então Tudo bem, meu mano Essa aqui é a parada Só que na batalha Você que sai cortada Isso aqui é batalha de rima só sagaz Isso aqui não é batalha de quem sofre mais Família Primeiro uma coisa Muito barulho Segundo Você tem depressão Procure ajuda, certo? Você tem depressão Busca terapia no postinho, tá ligado? O SUS aí tem profissionais de qualidade E sempre converse com uma pessoa que você confia Ok? Sempre converse, certo? Voltando ao clima Sejam justos Voltem pelo round completo, certo? Difícil Barulho pra cima de João Dão Barulho pra cima de Júli Barulho pra cima de Barulho e mão pra cima Pra cima de João Dão Barulho e mão pra cima Pra cima de Júli João Dão Barulho pra cima Barulho pra Júli A última batalha Acho que sentar onde você vai, vai Dance, chile, sei que você gostou Sei que cê quer um pouco da minha brisa Anda de moto e tira minha camisa No baile funk eu sei que cê é lisa Desce no chão com a bunda desliza Suas amigas querem sentar com o pai Bye E aí E aí E aí E aí Obrigado.